Em resposta à chegada de navios de guerra russos a Cuba na quarta-feira, os Estados Unidos enviaram o submarino nuclear USS Helena à Baía de Guantanamo, no país caribenho. A embarcação da marinha americana chegou ao local nesta quinta-feira, dia 13, posicionando-se do outro lado da ilha em relação à fragata russa, que está na capital, Havana. O USS Helena atracou na Baía de Guantanamo, onde se situa uma base naval dos Estados Unidos. Os norte-americanos administram o local desde 1903, quando o então presidente Theodore Roosevelt assinou, junto ao presidente cubano da época, Tomás Strada Palma, o acordo que concedia o espaço aos Estados Unidos. O Comando do Sul dos Estados Unidos, força norte-americana responsável por supervisionar as atividades militares do país na América Latina e no Caribe, confirmou nesta quinta-feira, dia 13 de junho, que o submarino de propulsão nuclear USS Helena está na ilha. A visita faz parte de uma rotina ao porto, pois transita pela área geográfica de responsabilidade do Comando Sul dos Estados Unidos, enquanto conduz sua missão global de segurança marítima e defesa nacional, disse o Salficum em um tweet nesta quinta-feira, dia 13 de junho. A localização e o trânsito da embarcação foram previamente planejados. As autoridades dos Estados Unidos raramente divulgam a localização dos seus submarinos, mas a declaração do Salficum provavelmente pretendia dissipar as tensões ou enviar uma mensagem após a chegada do submarino Kazan, movido à energia nuclear e equipado com mísseis de cruzeiro, da classe Azen-M, a capital cubana, Havana, na quarta-feira, dia 12 de junho. O Kazan faz parte de um grupo de quatro navios de guerra russos enviados para o Caribe, que foram seguidos de perto por navios de guerra e aeronaves dos Estados Unidos e aliados. A fragata do Projeto 22.350 Almirante Gorshikov, o pesado rebocador oceânico Nikolai Shikere e o petroleiro de reabastecimento do Projeto 23.130 Academic Pashin também navegaram para o porto de Havana na quarta-feira. O Almirante Gorshikov foi saudado por uma salva de 21 tiros. Autoridades dos Estados Unidos especularam que o grupo poderia visitar a Venezuela, aliada da Rússia. Curta e siga o Notícia Militar para as últimas atualizações militares. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.